E aí família, tudo muito verde né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que horário você está assistindo esse vídeo, eu estou gravando aqui pela manhã, então já queria desejar um ótimo dia aí pra vocês e tô muito feliz né, depois da goleada de ontem do Palmeiras não tem como levantar melhor, não tem como começar um dia né, então ótimo dia pra gente. E já que você chegou até aqui, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificação assim você não perde absolutamente nada, tem informações nesse vídeo de hoje, tem fala do Abel que a gente precisa falar sobre isso porque é importantíssimo, é só gente, queria pedir desculpa pelo som aqui do lado, sabe como que é aqui no Brasil, ninguém respeita espaço de ninguém né, plena quarta-feira, nove e pouco da manhã o pessoal tá com som alto aqui, escutando uns forró aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Se fosse música boa a gente relevava né, tô brincando gente, eu sei que cada um gosta do seu estilo de música aí, mas não sou muito chegada não, enfim, a gente está aqui pra falar de Palmeiras né, então vamos lá, tem sobre o Tati, vamos falar da zoação do Marcos aí e da fala do Abel, vou começar falando então sobre o Tati, porque eu falei um pouquinho na live ontem, só que eu acho que muita gente não recebeu notificação, enfim, não assistiu, então aí também a live foi de uma hora né, às vezes a pessoa conseguiu assistir meia hora só, 15 minutos, 10, e não acabou vendo a parte que eu falo sobre o Tati, que essa informação saiu ontem à noite, tá, a nova informação aí, que ele fez uma reunião com o New York City lá e pediu para não ser mais utilizado, ele pediu que quer, que não quer mais jogar né, conversou e tal, ele mesmo pediu porque o time não libera ele né, ele já tá agoniado e ele já falou que ele quer vestir a camisa do Palmeiras, então agora ele pedindo a liberação, vamos ver se nessa semana o Palmeiras consegue fechar esse negócio, ou se o Palmeiras ainda vai esperar a negociação com o Dudu se encerrar né gente, que também continua a esperança da torcida, gente, uns achando que o Dudu vai voltar, outros achando que não, vamos aguardar né, até o Aldo, Aldo Rai, aí sei lá como que fala, o clube do Catar lá, decidir se vai ficar ou não com o Dudu e se isso vai influenciar na compra do Tati ou não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, então eu acredito que até o final da semana poderemos ter novidade sobre o Tati, já que ele já pediu a liberação e o que faltava era a liberação né, que o New York City não conseguia, não conseguia não, não queria liberar, tava dificultando a vida do Palmeiras aí, já que salários já estão acertados, ele já gostou de tudo que o Palmeiras ofereceu, eu quero saber sua opinião, você acha que ainda vai dar bom ou mais uma novela que não vai vingar, deixa sua opinião aqui que é sempre muito importante. Bom gente, e sobre a zoação do Marcão aí, o Marcão é zoeira demais né, e ele postou nas redes sociais tomando o suco da Elvada, eu sabia que ele não ia deixar essa zoação de lado né, então eu vou deixar o print pra vocês verem aqui, e ele coloca 5 e coloca que ele não gosta de times né, que judiam dos rivais e que o Palmeiras vingou, então não precisa agradecer não viu, não precisa agradecer, é com certeza uma fala aí, principalmente pro Flamengo né, porque o Del Valle meteu 5 no Flamengo, e a gente meteu 5 no Del Valle, e se é um momento pra zoar, a gente tem que zoar mesmo gente, porque há duas semanas atrás nós estávamos sendo zoados, novamente por conta da Supercopa, da Supercopa, da Recopa, enfim né, então quando o Palmeiras também perdeu o Mundial, o pessoal zoou bastante, e é isso, o futebol é momento, então se é o momento da gente zoar, vamos aproveitar, porque daqui a uma semana a gente já não sabe, a gente já não sabe como vai ser o próximo jogo da Libertadores, e o Marcão, ele tem toda a moral né, ele tem a história aqui no clube, no Palmeiras, e ele tem todo o direito de zoar, e ele é esse cara mesmo né, ele zoa a favor do Palmeiras, ele zoa contra o Palmeiras também, ele não liga pra nada, ele só fala, né, então muito bacana a zoeira do Marcão aí, e sobre o Abel gente, é isso mesmo, porque o Abel ele continua falando o que ele acha, e isso que me faz gostar demais do Abel, mas o Abel criou um novo lema, porque ele falou que o ano passado era todos somos um, esse foi o lema do ano passado, que nós conquistamos a Libertadores, que nós conquistamos a Copa do Brasil, e esse ano, ele falou que o lema vai ser contra tudo e contra todos, e o palmeirense amou, eu mesmo já falei aqui várias e várias vezes, gente, nós somos contra tudo e contra todos, e é muito legal saber que o Abel sentiu isso, porque ele tá sentindo realmente o que a imprensa tenta fazer, no começo eu gostava bastante quando eu vi o Abel dando entrevista pra uma emissora, pra... Enfim, quando eu vi o Abel na TV, ou em qualquer lugar o Abel falando, eu gostava de acompanhar, porque o Abel ele, como eu falei, ele é muito verdadeiro, mais de umas duas semanas pra cá, eu não estou gostando, não é do Abel, mas da forma com que a imprensa tá lidando com as perguntas, colocando ele ali num beco sem saída, querendo criar crise no Palmeiras, porque o Abel fala uma coisa, eles vão lá, inventam e falam outra coisa, e falam que o Abel não tá mais satisfeito aqui no Palmeiras, então o Abel entendeu o que a imprensa tá tentando fazer com ele, e torcedor, abre o olho, cuidado, cuidado com quem você assiste, cuidado com as coisas que entram na sua cabeça, porque essa pressão, né, que a torcida fez nos últimos dias em cima do Abel, com certeza foi porque a imprensa fica apilhando, e aí o torcedor escuta, e o torcedor vê alguns resultados que não são bons, inclusive foi assim, no Paulista, mas nós temos que entender o calendário também, nós temos que entender que ele tinha que usar o time B, o time C, tem muitos jogadores lesionados, enfim, era o que o Abel tinha pra fazer, o que não isenta da gente fazer algumas críticas em alguns jogadores individuais, em algumas substituições, é o que eu falo, eu nunca pedi a cabeça do Abel aqui, jamais, eu acho que a gente tem que dar o respaldo pro cara trabalhar, aí sim, né, quando ele tiver tempo de treinar, quando ele chegar aos reforços que, quando chegar aos reforços que ele pediu, aí se não vier o resultado a gente pode cobrar, mas o momento não é agora de falar, ah, fora Abel, de jeito nenhum, e eu vi muita gente falando aqui, fora Abel, por quê? Porque vocês ficam escutando demais o que a imprensa fala, né, e o Abel já entendeu isso, o Abel já entendeu isso, e o Abel falou que agora somos contra tudo e contra todos, vocês acham mesmo que o Abel vai sair do Palmeiras, gente? Eu acho que só se o Galhão chegar lá e despedir, falar, ó Abel, a gente não precisa mais de você, tchau, eu acho que caso ao contrário não, ele já entendeu o que o torcedor palmeirense passa, né, isso é bom, porque o Abel entende o que a gente sente, por isso que eu falo às vezes, o Abel é torcedor dentro de campo, por isso que ele toma um cartão ali, ontem mesmo tomou cartão amarelo, eu falei, Abel, cala a boca, Abel, vai ser expulso de novo, meu Deus, então ele é muito torcedor, ele entende o que a gente sente, e por muitas vezes a gente gritou aqui contra tudo e contra todos, porque era contra arbitragem, era contra emissoras de TV, era contra jornalistas, era contra CBF, federação, era contra tudo mesmo, e o Abel entendeu, né, e isso é muito bacana de saber que tem um técnico lá que tá entendendo o sentimento da torcida, e isso me deixa com esperanças da gente conseguir mais uma Libertadores, vamos lá, em busca do Tri, né gente, nós queremos mais uma Libertadores aí deixa sua opinião sobre a fala do Abel, como sempre muito inteligente, é isso que eu falei, Palmeiras joga amanhã? Joga, vai ser o time alternativo? Com certeza, se tiver que fazer alguma crítica a um jogador, a uma substituição, a uma escalação, a gente faz, mas não quer dizer que a gente quer a saída do Abel, por isso que eu falo, a gente analisa jogo a jogo, ontem foi um jogo sensacional, não tenho nenhuma crítica a fazer, foi muito bom mesmo, então a gente vem em elogia, por isso que eu falo, pós-jogo é após o jogo, né, é o que a gente viu ali, e é isso família, seguimos na luta, tamo junto, se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto pra atualizar vocês, um beijo no coração, a gente se vê aí, até mais, e avante, palestra!